A gente traz roupas, fila na vila do meio-dia Pra ver Maria A gente ama se só se coce, se voce, se só se vicia Na porta dela não tem tramela, a janela é sem gelosia Nem desconfia E vai a primeira festa, a primeira festa, o primeiro amor Na hora certa, a casa aberta, o pijama aberto, a família Armandilha A mesa posta de peixe, deixa o cheirinho da sua filha Ela vive parada no sucesso do rádio de pilha Que maravilha A primeira dama, a primeira dama, o primeiro amor Vê passarela como dança, balança, avança e recuva A gente sua A roupa suja da cuja se lava no meio da rua Desbudorada, gradanda, seminua e continua Ai, o primeiro copo, o primeiro corpo, o primeiro amor Carlos que amava a dora, que amava Lia, que amava Lea Que amava Paulo, que amava Luca, que amava Dora, que amava Carlos que amava Zora, que amava Pedro Que amava Santos, que amava filha Que amava, Carlos, que amava Amava toda a quadrilha Carlos que amava Zora, que amava Lía Que amava Leira, que amava Paulo Que amava chuca, que amava dora, que amava Caduça amava a vida, que amava o único vorne Que amava a vida, que amava tudo Amava todas as faminhas Amava toda a família Amava toda a família Que amava, que amava, que amava Carlos que amava Dora, que amava Lia, que amava Lea, que amava Paulo, que amava Juca, que amava Dora, que amava Carlos que amava Dito, que amava Rita, que amava Dito, que amava Rita, que amava Dito, que amava Rita, que amava Carlos que amava Pedro, que amava Doutor, que amava Doutor, que amava Dito, que amava Carlos, que amava Dora, amava Amava toda a quadrinha Amava toda a quadrinha Amava toda a quadrinha Muito obrigado, José! Amava toda a quadrinha 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 Cabelo no monitor Sio Ribas na produção Florença no som Aos meus, Fabá, Fabinho e meu A direção, Rick Skaff Ao nosso Rô de Betinho Agradecer a todos da Virada Paulista É um prazer sempre estar aqui Fazendo esses shows maravilhosos Essa oportunidade que a gente tem De estar em contato com vocês Nesse parque maravilhoso Eu queria fazer uma música Que é... Eu nunca toquei ela ao vivo E eu toquei ela na passagem de som É uma música do Fleetwood Mac Que eu amo e eu sempre quis cantar E a gente vai tocar pra vocês Isso é uma DREAMS